Carinense, a informação é o foco. E também fazendo os móveis, que está quase concluído, a questão do plenário, os gabinetes já estão, só falta a questão de licitar os ar-condicionado também, as cadeiras. E o balanço que a gente faz é positivo nesse momento, a gente quer, enquanto continuar aqui como presidente, a gente vai estar zelando pelo dinheiro público aqui e mostrando clareza. Já foi enviado para os e-mails de todos os vereadores e também já está no site da Câmara Municipal para que todo o munícipe veja como está sendo investido o dinheiro público da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Tem um prazo para o término das obras lá na nova casa, presidente? Porque está bem acelerado já, está bem adiantado. Isso, são de seis meses, a gente espera que seja feito de acordo com o prazo que a empresa determinou e o prazo que a licitação determina e que seja logo então concluído e a gente possa entregar os gabinetes e acessibilidade ao povo de Juazeiro, que merece ter um conforto ainda melhor, já que esse prédio aqui, não que seja desconfortável, mas assim, o espaço lá é maior que esse aqui e a população terá mais espaço para assistir e debater as questões que envolvem toda a sociedade, todo o povo de Juazeiro do Norte. E aí